Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aí sim, continuando. O Anderson morreu num plano, segundo o Ministério Público, o Anderson morreu num plano elaborado por ela e executado pelos filhos mais próximos, que iam inclusive se beneficiar... Filhos legítimos ou adotivos. Aí ela foi tão esperta que ela a regimentou, ela bolou um plano. Vai participar do núcleo... Vou abrir os segredos para os biológicos, que sabem que esse cara é o diabo aqui dentro de casa. Mas quem vai executar vai ser os... Os adotivos. Os adotivos, que como eram ex-garotos de rua, já tinham passagem. Só que aí na tramóia do plano, o filho biológico dela, o Flávio, ele fica tão irritado que o negócio não está dando certo, já tentaram envenenar, não deu certo, tentaram contratar um matador profissional, não deu certo. Quer saber, ele pegou a arma, foi lá e matou. Aí agora o plano dela é o seguinte... Ele confessa? Confessa. Ela tem uma filha mais velha chamada Simone, que aí, quando eu te digo que é inacreditável, é porque não dá para acreditar mesmo. A Simone, que é a filha mais próxima dela, que é a filha mais velha, que inclusive foi namorada do marido dela, tipo, é isso mesmo. A Simone namorou o Anderson e depois o Anderson namorou a Flo de Liz. Ou seja, ele saiu, deixou de ser namorado, passou a ser padraço dela. Então a Simone, ela está agora com câncer, num estágio assim, bem avançado. Então o plano é, já que tu vai morrer mesmo, então assume tudo, assume tudo. E isso passa pela estratégia de defesa da Flo de Liz, porque fica protelando o julgamento, tentando inclusive descolar para ver se ela é julgada antes de morrer. Porque aí se ela for julgada antes de morrer, ela já assumindo tudo, sobraria pouco para a Flo de Liz. Tipo, ela não seria culpada, ela não seria condenada como um mandante. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.